As pessoas tomavam banho de mangueira, né, abandonadas, semi-nuas, uma sujeira horrível, tinha celas superlotadas, pessoas amarradas nas camas. As pessoas ficavam caminhando no pátio do hospital o tempo todo, isso não tinha nenhum conforto. Violência era a regra geral. Eu tinha 21 anos, estava no terceiro ano de jornalismo, entrei em crise, né, uma crise séria. Problemas com a família, quebrei tudo em casa, meu pai teria que me segurar força, chamou a ambulância para mim, fui para o Guilherme Álvaro. O Guilherme Álvaro ainda estava muito agitado, colocaram a noncheta. De dia eu ficava no pátio, mas chegou de noite, a enfermeira me conduziu para uma fila que iam para os quartos. Aí o psiquiatra olhou para mim e falou, esse paciente não pode ir para os quartos, porque tem histórico de violência. A enfermeira respondeu, mas ele passou o dia inteiro no pátio, sem demonstrar agressividade, né. Mas o psiquiatra discordou, não podemos arriscar, eu jogaria na cela. Vamos jogar na cela superlotada, né. Aí eu ia ser violentado, comecei a bater no portão de ferro e pedi para me soltar dali. A enfermeira falou, se quiser sair, tem que tomar o remédio. Ela jogou uma guimba de cigarro e eu posto a porta. Eu engoli a guimba de cigarro. Ela abriu a porta, me deu uma gestão de segalhão e dormi. As condições de funcionamento do Hospital Enxieta eram deprimentes, né. Assim, alimentação muito ruim, não tinha direitos, direito a nada. Não tinha nem lugar para guardar os seus pertences, né. A ponto de ter pacientes que dormiam no chão, porque não tinha cama para os pacientes dormir. Eu estive na direção da intervenção da Casa do Estado de Enxieta em 1989. O jornal A Tribuna começou a publicar diversas notícias a respeito de mortes violentas dentro de Enxieta. O secretário de Saúde, que era David Capistrano, ele toma essa questão e fala assim, Bom, mas isso é um problema. Naquele momento, uma coisa importante é que estavam iniciando a fase da Constituição de 88. Ele começou a questionar o governo do Estado, o Conselho Regional, o governo federal, a respeito dessas mortes violentas. E como isso ninguém dava resposta, era como se fosse aceitável a situação, como se fosse natural. Isso foi gerando uma convicção de que era necessário um município impedir. Porque era uma coisa que ninguém nunca tinha feito, as dúvidas, como é que a cidade ia receber isso, né. Então a gente teve que respirar fundo, mesmo com todas as inseguranças e tal, já era bom, vambora, né. Às dois da manhã a gente estava entrando no hospital, foi feita uma visita geral. E quando a gente entrou tinha um cheiro de Cândida, porque eles tentaram limpar. Mas aquela história de um cheiro de Cândida que dói nos olhos, com o cheiro da urina. Havia pessoas muito, muito machucadas, muita doença física. A primeira coisa que nós fizemos foi chamar uma assembleia de todos os pacientes. E dos usuários de todos, dos funcionários também. E o que a gente colocou é o seguinte, que dali pra frente nada ia se resolver na força. Nada poderia ser resolvido na violência. Começou até a assembleia em todas as alas, todos os dias. E aí as pessoas, ah, fulano fez, não fez, deixou de fazer, né. E aí vai se criando, né, no processo, no debate, a regra vai se estabilizando. Depois nós fomos, isso, tentando estabelecer as rotinas mais elementares do hospital. Que é café da manhã, almoço e janta, horário de remédio, horário de banho. Que era uma confusão. Chuveiro quente não tinha. Não, banho não tinha. Eles davam um banho com uma mangueira. Botavam as pessoas na quadra, tiravam a roupa e jogavam aquela mangueira de incêndio, né. A gente teve que refazer a distribuição dos prontuários, numerar as camas, dizer quem dorme em que cama, né, saber seus quartos, porque era uma calça. Quando a gente começou a olhar as fichas, que estava uma grande confusão, já tinha muitas pessoas que estavam de alta. E aí a gente foi ver, tinha pessoas que estavam dois meses de alta, três meses de alta. O prontuário e a pessoa não tinham nada a ver. Eu sou um líder da luta de municomial por causa disso. Porque é necessário que o tratamento de saúde mental seja aberto. Porque tem a dignidade. Não adianta trancar a pessoa, dar eletrochoque, operar, bater, apenas mata, traumatiza e não leva a nada. Chamar de psiquiatria, né, instituições de violência, de destruição, de invalidação, né, Eu acho que é denegrida para os psiquiatristas, então, essas instituições supostamente terapêuticas, né, Assim, destrói a vida das pessoas. Eu já estou há mais de 20 anos estável, sou adesorado cápis praia. Eu vou uma vez, cada dois meses, para o médico me olhar, me ver, né, e dar uma série de medicações que eu tomo. Tem cápis, dor e a pó que eu chego, né, isso era muito interessante, muito satisfatório. A gente abandonsou bastante. A gente abandonsou bastante.